Música Ajude o nosso canal a crescer deixando o like nos vídeos E não se esqueça, inscreva-se no canal Games BKS agradece Oi galera, eu sou o Alex Paratinal E eu vim aqui falar do campeonato mundial de tétis de 2017 E dizer que esse jogador brasileiro, o Ricardo Almeida É uma grande surpresa para nós E um grande privilégio falar que ele vai disputar essa final Espero que ele consiga vencer o experiente Jonas Neubauer Esse menino que teve a trajetória muito grandiosa Que aos 8 anos venceu o campeonato regional no Brasil Tétis para mim é o melhor jogo que tem E eu quero curtir todo o momento dessa grande final Curtam aí a final do campeonato mundial de tétis de 2017 Vamos lá galera Aqui é o canal Games BKS E eu vou mostrar para vocês a grande final do torneio de tétis de 2017 Onde Jonas Neubauer, o grande campeão mundial de tétis Enfrentou o nosso campeão brasileiro Ricardinho Almeida O menino que tinha 8 anos quando participou de um simples campeonato de tétis na sua escola E acabou ganhando E foi participar do campeonato mundial e ficando em segundo lugar E é esse galera, é esse torneio mundial que eu vou mostrar para vocês Conforme diz a história Começa a batalha Ricardo Almeida está um pouquinho na frente aí fazendo vários testes Teste disparado de Ricardo Almeida Vamos lá, vamos lá, o Jonas está atrás dele Eu vou contar um pouquinho aí da história do Ricardo Almeida para vocês O nosso grande campeão 10 anos corridos, ele já está grande Ele nunca perdeu uma partida de tétis Filha da dona Carla Paiva E Edivaldo Almeida Que deve estar aí na plateia torcendo por Ricardinho Almeida Proprietado de uma loja Almeida Irmãos Também conhecido como a Casa Almeida Tradicional no ramo de cama e mesa Que é estabelecida na Rua Augusta e no Shopping Guatemi Sendo seu avô comerciante de sucesso Dono da Casa Paiva No mesmo ramo de Enxovals O moleque é uma estrela, uma febre da internet Joga Tick Towers e não perde uma vez E aí ele está tendo a grande chance de jogar contra Jonas Neubauer Jonas Neubauer é simplesmente o gênio do tétis E o nosso Ricardinho Almeida Apesar de nunca ter disputado uma final de tétis Com os gritos Brasil, Brasil, Brasil Ele foi com a sua tradicional roupa de guerreiro Ele não é muito conhecido pelo clássico tétis Mas sim pelo jogo Tick Towers Que é um tipo de tétis Que os adversários tem que montar uma torre Com as peças de tétis O jogo é muito legal, muito interessante E Ricardinho Almeida fez a sua fama Por sua simplicidade em jogar tétis E nunca perder no Brasil Nunca teve uma derrota Será que hoje ele vai conseguir trazer esse título Para o Brasil? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver Está na frente do Jonas Neubauer Está com 65 mil pontos à frente Fazendo muitas linhas Está na frente Vamos ver Se ele é capaz de vencer esse grande Jonas Neubauer Acredito que sim Ele é muito bom Ricardinho na frente Jonas equilibrando Vem perdendo algumas linhas Vamos lá, vamos lá, Ricardinho Você vai conseguir tétis Para Ricardinho Almeida O menino de 8 anos Que venceu o campeonato regional E se tornou uma estrela brasileira em Texas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ricardinho, Ricardinho O grande vencedor Sua mãe deve estar orgulhosa desse grande desafio A dona Carla Paiva deve estar gritando Ricardinho, 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 Ricardinho Ricardinho, Ricardinho Vamos lá, vem fazendo bastante linhas Está com 83 mil pontos na frente do Jonas O grande campeão mundial O criador do jogo Alex Farate 9 Veio dar um incentivo Para o Ricardinho Almeida Está na frente 123 mil pontos na frente Vamos lá, Ricardinho Ele é capaz Tetris Tetris Vamos lá, Ricardinho Vamos lá, Ricardinho Está conseguindo se organizar Deve estar já no nível 14 Apesar que o nível 18 já é mostrado Não Aí é o nível 14 mais ou menos São dois gêmeos de Tetris São dois gêmeos de Tetris 144 mil pontos na frente de Jonas Quem vai ganhar esse primeiro desafio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jonas O grande herói de Tetris Vamos lá, vamos lá, Jonas Vamos lá, Jonas Vamos lá, Ricardinho Eu sei que são dois grandes jogadores A gente não torce para o Jonas Porque ele já ganhou 2015, 2016 Ele vence todos os torneios mundiais de Tetris Mas estamos aí Estamos com o Ricardinho Para poder quebrar essa onda Tetris Para o Ricardinho 164 mil pontos na frente Vai dar Ricardinho no primeiro round Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ricardinho sobe de nível Começa a ficar difícil para ele Chega no nível 19 É o primeiro a chegar As teclas começam a descer As minhas começam a descer muito rapidamente Precisa de muita concentração Lembra de quando você tinha 18 anos, molequinho Vamos lá, Ricardinho Lembra da sua vitória Quando você tinha 8 anos de idade Que você vai conseguir O senhor Edivaldo Almeida Deve estar feliz com a sua trajetória Molecão 124 mil pontos Tetris para Ricardinho Ricardinho está indo muito bem Vamos, vamos que vamos Ricardinho Subiu de nível Nível 20 Ricardo Almeida na frente 120 mil pontos na frente Sei que nós somos capazes de vencer Vamos, Ricardinho Vamos, Ricardinho Vamos lá, vamos lá Tetris um atrás do outro Ricardinho Almeida vai vencendo 123 pontos na frente Vai fazer mais mania Tetris for Ricardinho Almeida Vamos vencer Vamos vencer O primeiro round Vai dar, Ricardinho Vamos lá, vamos lá Mais Tetris um atrás do outro Vamos, vamos, vamos Tetris for Ricardo Almeida Vamos lá 103 mil pontos na frente Vamos conseguir É o Brasil É o Brasil Vamos ser Tetris Não, vamos ser campeão mundial Pela primeira vez Vixe, Jonas chega mais perto Só 45 mil pontos na frente Temos que ser capazes Vamos, Ricardinho Vamos, Ricardinho Vou ser capaz, Ricardinho Isso que ele vai conseguir Tetris for Ricardo Almeida Está muito empatado 50 mil pontos na frente Isso que ele vai conseguir Ricardo Almeida É o nosso grande campeão Que aos 8 anos Foi campeão do torneio regional Ele é capaz 53 mil pontos Ricardinho Almeida Vamos lá, vamos lá Ricardinho Você vai conseguir Você vai conseguir, bicho, só 23 mil pontos na frente, 54 mil pontos Tá muito empareado Jonas, tá muito concentrado, mas nós somos Ricardo Almeida Ricardo Almeida, vamos lá Ricardo Almeida Você vai conseguir, ai, errou Ricardo Almeida, não Não, Ricardo Almeida, não, não Ai, meu Deus do céu Primeiro game foi pra Jonas Mas que pena, mas nosso brasileiro é forte E ele vai conseguir, vamos lá Ricardo Almeida Pro segundo round de Tetris, você vai conseguir Vamos lá pro segundo round Vamos lá, vamos iniciar 3, 2, 1, Tetris Vamos lá pro segundo round, Ricardo Almeida começa Vamos ver quem faz o primeiro Tetris Vamos ver quem faz o primeiro Tetris Eu acredito no Ricardo Almeida, ele é forte Vamos lá, vamos lá Aglomerando Jonas começa na frente, o Ricardinho tá aglomerando muitos blocos Vamos lá, vamos lá, ele precisa fazer um Tetris Tetris de 4 linhas, empatou o jogo todo e tudo 0 a 0 Esse menino, esse menino, que é bom em piano também, os pais, o dono de loja de enxoval, começou na zona leste, a sua trajetória Vamos lá, vamos lá, vamos lá, você vai conseguir, você tá representando o Brasil Fazendo o Tetris pro Ricardinho Almeida Tetris de novo, tá um pouquinho atrás Tá, 19 mil pontos atrás Mas Tetris tudo pode mudar Tudo é capaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jonas tá um pouquinho na frente Ricardinho Almeida tá um pouco nervoso, perdeu o primeiro round Mas ele acontece, ele pode, ele pode Essa final são de 3 rounds Tudo é possível, pode ter uma virada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ricardinho Almeida tá tentando se recuperar Mas o Jonas é forte, ele é o grande campeão mundial Já ganhou 3 mundiais Esse é o primeiro do Ricardinho Almeida Ricardinho Almeida Todo o Brasil tem que mandar força pra ele Pra ele conseguir ganhar Tetris de 4 linhas, zerou o jogo de novo Vamos ver se ele toma as redes Ah, Jonas atrás, na frente de novo Jonas 23 mil pontos, 560 na frente Ricardo Almeida tenta sobreviver Acho que ele vai conseguir Vamos lá, vamos lá Só 760 pontos atrás Tão emocionante, tão emocionante essa final Vamos lá, Ricardinho 20 mil pontos atrás Ele tem que fazer mais linhas Linhas Passou o Ricardinho Almeida, 19 mil pontos Mas o Jonas faz o Tetris Vamos lá, Tetris Tetris para Ricardinho Tetris para Ricardinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nos Estados Unidos, esse retorninho Foi narrado pelo famoso comentarista James Chan E aqui eu estou mostrando esse vídeo Desse nosso bom de campeão Na sua primeira disputa de final Antes dele se tornar campeão mundial Ele é capaz Vamos lá, Ricardinho Almeida Você é o cara Você é capaz De vencer o Jonas É, Tetris para Ricardinho Almeida Ele passa na frente 15 mil pontos O Ricardinho Almeida Está fazendo muitas linhas Passou de novo 15 mil pontos na frente 15 mil 960 Tetris para ele Está fazendo muitas linhas Vai conseguir Vamos, Ricardinho Almeida O Jonas passa na frente O Ricardinho Almeida erra Não pode errar, não pode errar É muito difícil Vem um pauzinho Conseguiu, Tetris Passou 16 mil pontos na frente 20 mil pontos na frente Olha o Ricardinho Almeida Vai ganhar o segundo round O Jonas passa na frente de novo É muito emocionante Temos que ser capazes Vamos lá, Tetris Tetris, Tetris Tetris para o Jonas Que pena Vamos lá, Ricardinho Almeida Você pode passar Tem que fazer um Tetris aí De muitas linhas Tetris 380 pontos na frente O Jonas passa de novo na frente É muito difícil Ele é muito experiente Conhece todas as linhas De Tetris do Ness O clássico Ness Ness, né Esse jogo é maravilhoso Porque ele é imprevisível Totalmente randômico Diz Alex Paratinove O criador do jogo A melhor versão de Tetris Já feita até hoje Lançou para Playstation 2 Playstation 3 Mega Drive Super Nintendo Para todos os videogames Mas considerado mesmo Melhor É o do Ness Vamos lá Jonas continua na frente 20 mil pontos Mas está pareado Quem conseguir fazer mais linhas aí Em sequência Passa na frente Ricardinho Almeida Faz Tetris Ness não consegue chegar Agora vai fazer um Tetris grande E passa 3 mil pontos na frente 3 mil pontos É quase nada em Tetris Tudo é capaz Vamos lá Vamos lá Galera Tetris Ricardinho Almeida Está na frente Só não pode errar Como fez no primeiro jogo É a experiência É a sua primeira disputa Só não pode errar Não pode errar Em nenhum momento Tetris 25 mil pontos Na frente Tetris De novo 40 mil pontos Na frente Só que o Jonas É muito experiente Não dá Esse norte-americano É um gênio Considerado o gênio Do Tetris Vamos lá Mas nós temos Ricardo Almeida Um menino Que foi campeão De um torneio regional Na sua vila Aos 8 anos Manja muito de piano Também Seu pai É dono De uma loja De enxoval Vamos lá Vamos lá Ele está com 21 mil pontos Na frente Ricardinho Almeida É um ícone Ele é conhecido No Brasil Tem muitos seguidores Vamos lá Moleque Vamos lá Vamos lá Vai conseguir fazer Tetris Tem que fazer um Tetris Em linha Tetris Para Ricardinho Almeida Chegou no nível 19 Agora Não é jogo de criança É jogo de homem Vamos lá Ricardinho Você vai conseguir Tetris Para Ricardinho Almeida Vamos lá Ricardinho Almeida Agora não pode ter mais erro No nível 20 Não dá pra errar mais Tem que ter muita concentração As peças descem com muita velocidade Você está conseguindo controle Tem que ter autocontrole Vai Ricardinho Almeida Lembra quando você tinha 18 anos Que você ganhou o torneio regional Vai ser campeão mundial Vai ser campeão mundial pela primeira vez Você precisa pontuar Não pode errar desse jeito Ricardinho Almeida na frente Já está no nível 21 Está difícil É muito rápido as teclas Não pode errar Não pode errar Os blocos vão descer Em menos de um segundo Não controle do Unesco Você precisa de muita concentração Está chegando perto do nível 23 Nível 22 Jonas no 22 Ricardinho no 23 Vamos lá Vamos lá Tetris de novo Para o Ricardinho Ricardinho Almeida Não pode errar Ele vai conseguir Ele vai vencer Esse set Contra o Jonas Vai ser 2 a 1 Que desafio Esse nosso herói brasileiro Mais do que Ronaldo Mais do que Romário É Ricardinho Almeida O grande campeão Vixe Jonas passa na frente Faz um grande tetris Ricardinho Almeida Precisa ter concentração É sua primeira final Ele não pode perder Vamos lá Vamos lá Você é capaz Vai Brasil Nesse momento Eu sou Brasil Ricardinho Almeida Contra Jonas Milbauer O melhor jogador do mundo Contra o melhor brasileiro Considerado o melhor do mundo Harry Kong queria estar ali Mas quem está é Ricardinho Almeida Um menino Que aos 8 anos Ganhou o torneio regional E se destacou Sendo o melhor de tetris do Brasil Está na frente 52 mil pontos Não pode errar Eles estão chegando No nível 25 Se torna insano Tetris do Nintendo Errou Ricardinho Almeida Pode errar Pode errar Ai vamos lá Vai está chegando no final Passou para o nível 25 Para o 26 Não Perdeu O Jonas tem que conseguir passar Está com menos 180 mil pontos Vamos lá Vamos lá O Jonas pode perder ainda Será que ele vai passar Vai Jonas Vai Jonas Vai Jonas Será que vai conseguir passar As pontuações do Ricardo Almeida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Menos 86 mil Será que você vai conseguir Será que vai dar Ricardo Almeida Não 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 24 mil pontos Passou Valeu Valeu Ricardo Almeida Estamos orgulhosos De você Foi o Brasil No campeonato mundial Valeu Valeu Apesar da derrota Valeu Valeu